Chegamos em Uberaba É isso aí pessoal, Uberaba no vídeo de hoje, em Uberaba, Minas Gerais Bom dia, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Hoje a gente vai conhecer o município de Uberaba, ou melhor a cidade, né? Que a cidade é a parte construída e município, para quem não sabe a diferença, engloba toda a região territorial Nossa primeira parada aqui em Uberaba vai ser lá no centro Nós vamos até a Praça Central lá, quero mostrar para vocês como que é o centro da cidade E aqui atrás de mim já é a cidade de Uberaba Pessoal, Uberaba tem 340 mil habitantes Então já é aí uma cidade de médio porte Cidade bastante conhecida aqui no estado de Minas Gerais Falta mais ou menos aí um quilômetro para a gente chegar no centro Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês do trajeto até lá, tá bom? Aí nós entramos agora num trecho da rua Que é aquele negocinho que parece paralelepípedo, mas não é paralelepípedo É aqueles negócios de efeito de cimento que vai encaixando no outro Antigamente usava bastante, hoje em dia que o pessoal já não usa tanto Aí aqui agora a gente está passando por uma das ruas principais da cidade E se chama Rua São Benedito Bastante loja Loja de roupa Componentes eletrônicos, postos de gasolina Olha a gasolina aqui está R$ 5,29 Lá em São Joaquim da Barra a gente pagou R$ 4,89 Só para vocês terem aí como sempre a comparação do preço De uma cidade para outra Prédio lá no fundo Uma lombada aqui na faixa de pedestres Lombofaixa Uma agência aqui dos Correios Loja de Salgado Você vai sabendo que você está chegando no centro Quando você começa a ver, né? Lojinha de Salgado Lanchonete, melhor dizendo Loja de Salgado E... Porque geralmente perto do centro tem bastante lanchonete E aí você já sabe Que você está chegando Aí esse aqui é o Teatro Sese Bastante famoso aqui na região também Olha que legal essa passarela, hein? Passarela Hugo Sérgio da Cunha Tarrã Hotel Tamareiras Olha ele aí, ó Cheque o hotel, hein? Gostei do design E aqui a gente já consegue ver à esquerda A catedral que fica aqui no centro da cidade Agora a gente vai contornar E vai vir ali por baixo Pessoal, acabamos de descer aqui do carro Aonde o GPS é... Ele definiu como centro, né? Não é a... É um centro bem simples Está tudo fechado A gente veio no domingo E... É uma praça pequena Não tem nada demais aqui para mostrar, não Aí só vou dar uma mostrada aqui para vocês Na igreja por fora E aí a gente já vai até lá no shopping Quero mostrar um pouquinho do shopping também para vocês Aí no Google está como Catedral Metropolitana de Uberaba Eu não sei Geralmente igreja católica costuma ter o nome de algum santo, né? Mas essa daqui pelo menos no Google não tem E a fonte como todas, né? Que a gente chega em todas as cidades Existe a fonte, mas está desligada, né? Fonte deve ter sido no passado um negócio muito popular Aí hoje em dia Os prefeitos não querem ficar gastando dinheiro com isso Aí acaba que não mantém ali, né? Porque já está construído mesmo Mas não... Não cuidam, né? Deixam vazia Porque se deixar com água Aí a água fica verde Tem que ficar colocando produto químico e tudo mais, né? Aí ali tem um coreto Aí aqui tem um banheiro, mas está fechado Outra decepção também, né? É bom quando a gente chega e o banheiro está aberto, está limpo e está funcionando Mas aqui no caso está fechado Aí aqui tem um caminho de... No meio de umas plantas Olha, é uma praça sim Tem um astral até gostoso, pessoal Tem um shopping, né? Ali, ó Mas a gente vai em outro A gente não vai nesse E com isso aqui eu já termino de mostrar para vocês a praça Pessoal, praça bem gostosa, viu? Bem silenciosa Quase não está passando o carro aqui hoje E tem uma sombra aqui muito boa, viu? Para quem gosta de sombra, de ficar de boa Lugar muito bom Vamos lá, vamos continuar mostrando o centro aí para vocês Agora a gente está passando pela rua Vigário Silva Aqui perto da Câmara Municipal de Uberaba Vamos lá Vamos lá Xerox, o que que é aqui? Uma casa diferente aqui, bem bonita, hein? Mas não tem nada escrito na fachada Às vezes é casa de morador mesmo Pessoal, essa é a segunda vez que eu venho em Uberaba A primeira vez que eu vim Eu tinha 20 anos Eu vim aqui para prestar um concurso Para investigador da Polícia Civil Eu já estou com 42 Olha como o tempo passa, hein? Eu nem lembro onde eu fui prestar o concurso Eu acho que fui em uma faculdade Mas agora eu já nem lembro mais Faz tanto tempo, né? Aqui a gente está voltando praticamente pelo caminho que a gente veio Lembra o Hotel Tamareiras, a passarela? A gente está passando aqui de novo Parece que essa passarela, ela serve o hotel Aí vocês sabem que me deu vontade agora ficar ali no hotel Nunca fiquei no hotel que tem passarela Agora me deu vontade Andando aqui pelo centro A sensação que a gente tem é que é o centro de uma cidade pequena A cidade tem um ar ainda de cidade pequena Chegamos no shopping Uberaba Agora vamos passar aqui pela portaria Pegar ali um tiquetezinho de estacionamento Será que o estacionamento é pago? Ainda tem alguns shoppings que não cobram estacionamento Vocês acreditam? É a minoria, mas ainda tem Aí esse aqui o valor do estacionamento é R$7,00 para carros E R$5,00 para motos Então o preço é R$7,00 por duas horas E depois a cada duas horas você paga um adicional de R$2,00 Aí a gente acabou de chegar e vai lá procurar uma comida Porque eu estou com fome, já é mais de uma hora e ainda não sei Aí acabamos de chegar na praça de alimentação Agora vamos procurar alguma coisa aqui de preferência que sirva arroz e feijão Vamos ver se consegue achar e está bem lotado aqui Aí eu estava me perguntando onde estava o povo da cidade Porque a rua está toda vazia, o centro vazio O povo está tudo aqui na praça de alimentação comendo A gente ia comer no Burger King, mas está lotada, a fila está enorme Aí vamos ver, né? Não achei nem mesa para sentar ainda Aí vamos procurar mais Aí a gente decidiu mudar um pouquinho a nossa estratégia Porque a praça de alimentação está lotada, não tem onde sentar Aí não tem como comer, né? Aí a gente tinha duas opções A primeira era sair do shopping e ir comer no restaurante externo Aí eu falei para o Alex Alex, vamos dar uma gravada aqui, mostrar um pouquinho do shopping para o pessoal E aí, enquanto isso, às vezes a praça de alimentação esvazia Hoje é domingo, aí o pessoal não tem aquela emergência, né? Que normalmente tem durante a semana O pessoal senta lá e fica comendo E aí termina de comer e fica conversando Então demora um pouco mais Aí tem bastante loja ainda fechada Já são duas horas Eu acredito Que o horário de abril Deve ser por aí, duas horas Né? Mas ainda é duas horas Está tudo fechado Olha a fonte iluminada Aí vamos dar uma passadinha aqui na C&A Que o Alex quer comprar algumas coisas Ele falou que está precisando de uma camiseta Mas é aquela história, né? Precisando Precisando não está não Mas diz que está, né? Aí como a minha numeração é 50 E não tem nada aqui na numeração 50 Só me resta aguardar o Alex Comprar as coisas dele, né? Lá vem ele lá na frente E aí, o que que deu certo aí? Essas Qual que você vai escolher? Todas elas Todas elas? Sim Vai comprar logo de cara Cinco camisas de uma vez só? Vou Eu nem experimentei as bermudas Porque já achei Que a camisa deu muito Eu estou precisando de camisas No momento vou levar as camisas E no final o Alex achou cinco camisas para ele E eu não achei nem uma outra menina Pronto, agora vamos lá procurar um rango, né? Aí nós vamos comer nessa Easy Grill aqui, ó Esse aqui As bebidas Aí eu vou passando rapidinho aí Vocês pausam o vídeo Caso vocês queiram ver Alguma coisa em detalhe Tá bom? Tem bastante opção E é barato, viu? São pratos que vão ali de 25 até 42 reais Aí aqui no final Que tem umas coisas Um pouco mais caras Mas aí já é tábua, né? Olha o nosso prato de comida aí, ó Olha o Alex mandando ver Aí aqui, ó É arroz Feijão É frango, né? É empanado E batata frita E aí a gente comprou a porção de 25 reais Que veio a Fanta Uva E mais uma Coca 310 25 reais cada prato desse Agora dá uma olhada nas coisas gostosas, né? Pra ver o que a gente pode levar Essa é a melhor parte de todas Vamos lá É uma chips Essas geleias Essas geleias aqui, ó Eu adoro Queensberry Essa daqui, ó É minha predileta Amora Aqui tá por 32 reais Acho que eu vi a geleia por 32 reais Eu vou ser sincero, hein? Eu desanimei Acho que eu não vou comprar nada aqui não Só vou dar mais uma olhadinha E ir embora Olha que diferente Cerveja Patagônia Nunca tinha visto Cerveja Patagônia 24,99 Legal Então, o Alex já me deu uma informação nova aqui Ele falou assim Que aqui os preços não estão caros E que algumas coisas estão até mais baixas Do que a gente tá acostumado a pagar Então já mudou, né? Minha perspectiva Acho que é aquela Geleia que deve tá cara mesmo Pessoal, aí essa daqui é a Capela São Domingos A gente tentou visitar ela Mas infelizmente a gente não conseguiu Porque tá fechada Acredita? A porta lá Tá aberta Mas aí tem a grade, né? A porta da igreja tá aberta Mas a grade tá fechada E não tem ninguém lá dentro Aí a gente não conseguiu Visitar É uma pena, né? Agora a gente vai lá no santuário Pra ver se a gente consegue encontrar aberto Aí nós chegamos aqui no santuário Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Aí a gente vai conhecer um pouquinho do que tem lá dentro Aí vamos entrar aqui E conhecer lá dentro Aí vamos lá no santuário Vamos lá. Vamos lá. Aqui essa imagem é do Papa João Paulo II. Tem algumas placas aqui de homenagem, Madre Gertrudes. E é isso, pessoal. Agora a gente já conheceu o santuário. É isso aí, pessoal. Com essa nossa visita ao santuário da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, a gente termina a nossa visita aqui em Uberaba e já estamos voltando para casa. A gente passou o dia aqui, fez bastante coisa. A gente andou bastante na rua, sabe? Foi nos bairros e tudo mais. Mas aí eu não quis gravar porque senão ia ficar aquele vídeo muito grande de rua, sabe? Só rua, rua, rua. Aí eu fiz um pouquinho diferente. Eu gravei menos rua dessa vez e um pouquinho dos lugares que a gente foi. Dessa vez eu vou ficar devendo para vocês o vídeo do drone. Por quê? Porque tem um aeroporto estadual do lado do centro. E aí, como a região que a gente ficou foi mais ali ao redor do centro e a região mais interessante para gravar com o drone também é ali ao redor do centro, acabou que o drone não decola. Por quê? Drone não decola em área próxima ao aeroporto, nem em área onde os aviões vêm para fazer aterrissagem e decolagem. Aí não adianta, entendeu? Não tem como. E aí, por causa desse aeroporto lá, eu vou ficar devendo essas imagens aéreas para vocês, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça, semana que vem tem outra cidade, outro lugar que a gente vai conhecer. Espero ver vocês de novo aqui no canal, tá bom? E aí, pessoal, nós já estamos na estrada. Aqui é o Beraba ainda, é o perímetro urbano, né? É a estrada, né? Já estamos na estrada, mas ainda dentro aqui do perímetro urbano. Aí estou gravando aqui um pouquinho para vocês verem mais um pouquinho.